Música Você que pretende regularizar ou tirar a primeira via do título eleitoral e votar nas próximas eleições municipais que ocorrerão em outubro, tem até o dia 8 de maio para procurar o cartório eleitoral. Porém, é possível solicitar as operações sem sair de casa, através do autoatendimento eleitoral. O eleitor que já possui biometria, ele pode fazer o seu título, uma revisão, uma transferência, tudo pela internet, pelo título net. Só entrar no site do TRE São Paulo e preencher os seus dados que nós vamos receber esse título, essa solicitação e vamos encaminhar esse título eleitoral por e-mail. Agora seria interessante que não deixasse para a última hora, não é Flávia? Sim, vamos aproveitar, vamos comparecer ao cartório, o movimento está baixo, nós temos agendamento, o agendamento não tem ninguém comparecendo ao agendamento e você tem uma tranquilidade para revisar os seus dados, verificar a escola que você vai querer votar e não vai pegar fila. E agora nós temos a biometria e a biometria ela leva tempo para ser coletada. Agora seria interessante, já que você tocou nesse assunto, quem ainda não fez a biometria, como é que fica a situação? Quem ainda não fez a biometria, ele vai poder votar se o cadastro dele estiver regular. O cartório eleitoral de Cobatão fica na rua Bahia, número 67, na Vila Paulista e funciona das 11 às 17 horas. O cartório eleitoral de Cobatão fica na rua Bahia, número 68, na Vila Paulista e funciona das 11 horas. O cartório eleitoral de Cobatão fica na rua Bahia, número 68, na Vila Paulista e funciona das 11 horas. O cartório eleitoral de Cobatão fica na rua Bahia, número 68, na Vila Paulista e funciona das 11 horas. O cartório eleitoral de Cobatão fica na rua Bahia, número 68, na Vila Paulista e funciona da Vila Paulista. O cartório eleitoral de Cobatão fica na rua Bahia, número 68, na Vila Paulista. O cartório eleitoral de Cobatão fica na rua Bahia, número 68, na Vila Paulista.